Fala aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui sim, mais uma vez do Star Wars E como vocês sabem, meu parça, na moral, eu devo ser filho do Darth Vader, meu parceiro Porque quando o bagulho aqui é pra defender o Império, a gente fica muito louco Eu já vou me jogar na direção dos malucos e vamos já mandar aquelas tubas bonitas pra cima de nós Deixa eu ver aqueles caras que estão mais perto, deixa eu mandar o tubo pra cá Concentra, concentra, ó, 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 ó Ó, ó, primeiro já tá morto já e eu morri também, beleza Tudo bem, a gente escolheu matar e morrer, foi a nossa opção Tem um cara ali, o Super Previs, que já tá com 500 pontos, isso é perigosíssimo Quer dizer que daqui a pouco a gente vai ter uma Millennium Falcon aí pra preocupar a gente, certo? Vamos focar na destruição dos alvos aqui, ó Opa, peraí, vem aqui por baixo, ele vai tá por aqui, ó, aqui, ó Calma, calma, concentra, beleza, segundo, beleza, eliminamos o líder dos caras Vamos aqui por cima agora, tem mais um alvo aqui Tá, péssimo momento pra usar a minha skill Peraí, tá chegando mais umas Y-Wings deles, aí é um problema Cadê o nosso alvo? Segura Eita, nóis, peraí que o bagulho aqui tá louco, mano Beleza, conseguimos destruir aquela nave ali, tem uma por aqui... Hum, é um Bomber Já era, amigão Ih, carai, é nóis Duas eliminações Tá, isso aqui é um problema, hein, mano, é pra você eliminar esses X-Wings desses caras aqui Essas Y-Wings, na verdade, né? Vamos pontuar, vai Eita, nóis, já foi 4 X-Wings, já Dá o turbo, vamos desear pra cá Beleza, dei uma volta numa lutatina na minha... Hum, não consegui segurar Tamo carregando o time nas costas, vambora Renasce de novo, moleque, eu gosto de jogar com essa bichinha aqui Essa navezinha é muito bolada Mas daqui a pouco a gente vai pegar uma das naves especiais Então vamos lá Concentrar Peraí, eu acho que eu tô vendo meu alvo ali, ó É aquele ali, é aquele laranjinha ali Não, 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 não Você tá mais fácil Foi pro brejo Você também tá no alvo, hein Hum, tá na mira, hein Opa, foi morto também Você tem esse aqui agora, acalmou Ai, 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 ai Foi morto também, beleza Bora fazer o objetivo O objetivo tá aqui, a gente vai focar nele Ah, emocionei, velho Perdi completamente a noção de espaço ali Não podia ter morrido, não daquele jeito Não daquela maneira Mas estamos indo muito bem Somos o melhor da partida até o momento O que tem mais skills, velho Vambora Moleque, mas esse aqui tirou uma fina, hein Ô, para aí Começa a tirar de certo aí, rapaz Se não, ó Vai pro brejo Segura Segura que a trilha tá comendo aqui, ó Opa, foi mais um Olha que eu tenho outro aqui, ó Ai, ai, ai Tô levando muita bala Levei muita bala E nem vim da onde, meu parceiro Mas demorou Já dá pra puxar a nave do Boba Fett aqui Vamos com ela Que agora o bagulho fica louco É muito dano, velho É muito dano Essa aqui Essa é cruel Vamos focar nas Y-Wings deles Concentra Concentra Beleza, essas aqui eu preciso pegar rápido, hein Joguei a bomba Ai, 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 ai Eu acho que deu bom, hein Matei uma galera aqui Ai, 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 ai Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Tá, ok, não deu Mas deu pra fazer bastante estrago Matei uma galera, destruí umas Wild Wings Vamos voltar de fighter, eu quero botar um pouco de velocidade A gente deve perder agora Não vai dar pra ganhar no primeiro round dessa partida não Mas a gente deu um preju pros caras pesadíssimo Estamos com 6 de vida Vamos focar, eles tem 27 A gente precisa matar esses caras Concentra aqui Tem mais um alvo fácil aqui Hum, você vai pro lado errado, hein, amigão Você também, amigão Mé Esse cara não aguenta comigo não, parça Hum, ó, 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 ó Opa, ó, 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 ó Foi mais um Concentra pra te falar, um, conscentra pra te falar Aqui, ó, tem mais um alvo fácil Extremamente fácil aqui Hum, me pegaram na hora que eu destruí esse aí, hein, mano Demorou, vambora Estamos com quantos pontos? 2.099 Daqui a pouco a gente puxa mais uma nave especial Estamos com 15 kills levando o que dá Mas eles conseguiram destruir os nossos cruzadores Não tem problema A gente agora tem que levar 110 tropas deles Tem uma Millennium Falcon aqui no caminho Aqui é foda, mano Porque ali é um corredor, velho Aquela Millennium Falcon ali rodando pela nossa base Ela pode ganhar esse jogo sozinho Por isso que eu foquei nela, entendeu? A gente está sacrificando o máximo de tropas possível Desde que a gente consiga segurar essa Millennium Falcon A gente tem um alvo pra lá As I-Wings Mas eu não vou focar nelas não Vamos por aqui, passa por fora A gente tem um Beleza, dano demais, dano demais Então eu acho que eu não... Não deu muita gente de todo lado, velho Tá, eu posso puxar mais uma nave especial Não consigo puxar a nave do Dartmoor Não, quanto que é do Dartmoor? É 3,500 Então vamos economizar, mano, eu vou conseguir pegar esses 3,500 rapidão Eu vou deixar alguém com 2,500 Pegar a nave do Boba Fett Enquanto isso eu tô conseguindo fazer minha parte de Fighter, né Então vamos continuar mantendo o nosso foco aqui Tem três alvos aqui no caminho Tem um cara lá do time deles que me passou, velho É o cara que pegou a Millennium Fall, com certeza, velho Ai, caceta Ok Deu? Deu, vambora Na verdade, mal, tamo com 20 kills O Pedro Nelo tá com 27 kills, velho Tá sendo um problema pra gente I am the will of the dark side made manifest I am the will of the dark side made manifest I will strike them all down Tá, esse aqui é meu alvo Vamos por trás dessa aqui, velho Esse maluco é muito chato Esse super Previs, ele tá me perseguindo, velho Tá embaçado a situação, mano A gente precisa matar mais 4 Vamos ganhar agora Falta 2, falta 2, velho Vambora, foco Turbo Sabe o que eu falei? Eu sou o próprio filho do Darth Vader, amigos Me controla É, Rebeldes É bom me convencer a lutar do lado de vocês Porque eu, do lado do Império, causo um problema deste tamanho Gostaram da gameplay? Quero mais Star Wars Deixa aí o seu like Que trago mais O like ainda tá na beta Mas, mano, nossa Como eu me divirto jogando esse modo de zongo Meu Deus Então é nóis Um beijo Brilho-horrores E tchau Brilho-horrores